Fala galera, TV Gamers da área, eu sou o Luiz do Arcochoz, a série do Resident Evil 7, bora lá mano, estamos no exato local onde paramos no último vídeo, onde o malditão lá do pesadelo Dying Light levou a Zoe, então bora lá mano, já salvei aqui vamos, trancado mano, vamos sair por aqui então, ih velho, ferrou, barquinho será? barquinho, ai, caraca, a trilha ficou muito tensa do nada, eu não tenho arma, eu não tenho soco, eu não tenho nada agora, arma eu não tenho mesmo né, ai caraca, o cara anda ali na água não, não vai fechar, não vai fechar, tá bom, só faltava fechar, mas como abriu, como ele abriu aquela parada ali, nossa o cara sumiu velho o cara simplesmente sumiu, tá legal né, começamos bem aqui o vídeo, com o pesadelo roubando ali a Zoe sumindo ali no nevoeiro, na água, sei lá onde o bicho foi mano e sei lá, parece que ele não quer matar ela né, se não teria matado já nossa, olha esse pico mano será que esse cara controla? será que o pesadelo controla as outras criaturas mano, os outros mofados? pode ser hein mano, pode ser uma grande possibilidade isso tô ouvindo muito barulho, você não tem uma ideia nossa, olha essa parada mano não, vamos começar a andar, vamos começar a sair bicho nas paradas, certeza vamos pular um agora na nossa cara aqui espero que não né boa, temos nosso soco de volta deixa eu dar uma olhada aqui é muito barulho, é muito, muito, muito ó, temos seis deles, não posso usar não né ele fica aqui, o negócio fica aqui no inventário ó, bonaco sinistro usado em magia negra cada um no inventário concede um aumento de 5%, mas 5% em cima do zero ou em cima desses seis já? isso que é a minha dúvida mano ai, vambora mano, vambora pra quê? pra quê? tá muito tranquilo, muito mais uma larvinha e vamos lá pra água, não tem um lança? não que show certeza vai ter crocodilo aqui mano ah, conseguimos andar aqui também, não é tão fundo beleza, podemos aqui salvar, apenas salvar tá bom né? fecha a portinha, fecha aí, boa salvar aqui então beleza, salvando o conteúdo não desligue seu console, boa eita, deu falha ali, não sei porquê mano vambora, espero que não tenha prejudicado o save nada de item ouviram esse? ó, ouvir boa lagostim pegamos duas se eu não me engano ai caraca é de brinquedo, eu vi que era de brinquedo é de brinquedo? ah caraca mano, que medo que eu tô vocês não fazem uma ideia ah, esse não é de brinquedo não hummm, não é de brinquedo não, ele tá bem vivo hein tá bem vivão só empurrar isso aqui pra lá, ele morder ele e eu passar eu não vou morrer, eu não vou dar soco no bicho que eu vou morrer véi corre, 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 corre vai, 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 vai sobe, sobe, sobe ah caraca, que tenso mano cadê ele? ai caraca o bicho sumiu mano então o crocodilo some nesse jogo, é demais né? mas ai é demais tá ali ah que legal, a geladeira dá pra abrir a porta ou outra lá pra pegar tô indo meio rápido aqui que deve ter mais crocodilo aqui boa, teve um saver, mais um crocodilo, e agora? como que eu vou passar por esse crocodilo mano? e ai? o que eu faço da minha vida? o bicho tá dando voltas ali ó, bem aonde eu preciso ir que legal só se eu me jogar aqui chamar a atenção dele dá pra ir, eu acho hein mano se eu fizer a volta eu vou vai 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 ai meu deus ferrou 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 foi por muito pouco nossa foi por muito pouco mano, não posso criar nada, não é possível velho eu acho que eu posso criar ahn... sucata o que que eu criei mano? bombas e estaca bomba caseira criada pelo joey eu quero criar isso com isso boa, criamos uma lança tá, beleza não vou gastar... ixi mano tem um ali tem outro ali ali sempre tem sucata se eu usar uma lança eu posso pegar mais sucata mas ai eu vou criar outra lança, então vamos pra lá pra cá acho que não tem nenhum pelo menos não vi nenhum bicho tem um bicho ali tem um bicho caraca que tenso mano o problema é não vou acertar ele daqui né deixa eu mudar isso aqui só para eu não me confundir boa tá, uma coisa aqui na mão cadê ele? na sua cabeça mano vai ter mais um vai 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 caraca eu tô com muito medo se eu tô correndo porque o bicho é muito grande ai que bagulho nojento mano tá, podemos criar mais uma eu acho nossa, logo aqui ó matei? mentira que eu matei com dois soquinhos matei nada agora eu matei he heee matei o crocodilo no soco mano ou não matei? ué, ele afundou, sumiu acho que eu matei agora hein caraca esse joio é muito bolado velho na boa mano tá, podemos subir, podemos ir pra lá vamos subir aqui antes ver o que temos aqui saudades dos mofados viu velho esses crocodilos são muito bizarros velho boa lagostim pô, para de peixe não dá para pegar um peixe né tá, temos aqui, deixa eu ver se eu posso pôr aqui não posso pôr nada né mano talvez, vou guardar esse diário aqui já deu né boa mano, só isso vamos salvar que é isso bomba destaca não cheguei a usar essa bomba ainda mas acho que vamos precisar deixa eu salvar salvando o conteúdo vamos velho, acelera as vezes eu dou uma editada porque velho, demora demais para salvar as vezes mais mais um crocodiles ali falta ele quebrar a ponte onde eu estou né não falta mais nada ó, podemos descer aqui para que que eu desceria? preciso ver alguma coisa bem boa para pegar ali embaixo que não me parece ter nada pelo menos aqui olhando daqui eu não estou vendo nada mano ó, mofado hein saudades bichão toma essa pô, pelo menos os mofados velho aqui em cima se garante com eles mais um galho posso pular de lá para cá essa é uma dúvida que eu tenho acho que vamos ter que descer na água assim hein ai ai caraca e ferro hein não tava com tantos saudades assim não bom que eles não nos batem enquanto está na animação ali né nossa, veio mais um por trás ainda maldito tá vivo ainda hein, tá vivo bom bom, eu não tava com tantas saudades assim para vir em trem né mas beleza quatro né, contando lá de fora lança de arremesso posso fazer alguma coisa aqui? não, podemos fazer nada velho tá, agora é o seguinte vambora aqui quebrado tá muito bolado né ok, não precisei pular para cá então beleza talvez nem daria mesmo mas eu tinha que ir para lá ó para isso que eu preciso descer então espera aí bom, podemos descer e tentar chegar ali o problema é que eu não sei se tem crocodilo aqui ou não ai tem aonde? não tem tem, mas não sei aonde que ele tá tem um ali bom, só vi um lá atrás mano tem um ali eu acho também ó ah e agora o que eu faço? bom, lança na mão e vambora beleza, pelo menos pegamos aqui ó três lanças mano e mais duas caixas eu acho que valeu muito a pena ter vindo aqui hein mano muito a pena mesmo agora temos que matar aquele ali ó vai aparecer um ali temos que matar ele bom por aqui eu não preciso mais vir não tem mais nada para lá então vou pular direto para cá será que eu dou uma olhada ali? não, não vou lá não vambora tá, tá longe, tá longe de boa tinha ali não tem nada não tá, mas agora é o seguinte dá para continuar por cima aqui será? barulho de mofado hein deu um barulho de mofado ali mais uma sucata ai, caraca, aranha maldita eu te odeio mano você não tem noção como que eu te odeio tá tá viva ainda tá, aqui dentro já tem né já deu para... não, tá bom deu para ver que está cheio aqui dentro abre a porta mariquinha tem só um parece um especial hein eu nem sei né, se tem especial nesse jogo acho que não tem mais uma aranha ali atrás ali do lado, ali fora eu odeio essas aranhinhas seguinte será que tem como chegar por trás e matar? acho que não né acho que a aranha tem que ser no box mesmo ou na lança mas eu vou no box tentar matar por trás ah dá boa boa mano nossa tem mais uma hein, tem mais uma atrás tô ouvindo barulho, tô ouvindo barulho não, tinha não ah, mofadão esse mofadão eu não tô com tanto medo não véi tô meio calejado já porque é tão forte esse Joey mano tô indo melhor aqui no soco do que eu ia... do que eu ia com arma velho, incrível matando muito mais fácil tá, vamos ver o que eu posso criar eu acho que vou criar galho hein mano eu vou criar um galinho aqui cinco galhos acho que tá de boa por enquanto e vamos criar também um kit médico não, eu comi, puta, é muito nojento comer isso velho vamos criar um... cadê meu, tem um mais bicho? combinar, boa dois kits médicos, tem uns cinco kits médicos cinco... cinco coisas eu posso até criar mais um acho que vou criar mais um galho hein vou criar mais um galho aqui mais um arremesso ali seis, boa seis arremessos, cinco kits médicos estamos bem agora hein mano beleza, vambora ah, eu posso... não, já tá cheio ali né tá errei o soco quase eu nem desci pra dar uma olhada lá pelo outro lado velho porque estamos cheios de item né então talvez até eu poderia me arriscar por... por besteira não, tá com uma cara, boa mais dois nossa, tá com uma cara aqui velho vão ter muitos crocodilos coisa que vai arrebentar mais um galho ó, a música tá tensa hein a música tá tensa, vem bicho grande por aí tem um bicho ali ó já estive aí atrás posso sair você é muito otário velho na moral ninguém te ensinou a não ser otário vou ele lá embaixo quem não caiu lá embaixo tá, estão vindo mais dois não vou usar o galho um no soco um já era esse bicho é muito bolado mano esse joy é muito bolado não bicho beleza nossa velho, eu não vejo a hora de acabar quando vem bicho por causa dessa trilha sonora ela é muito tensa caraca, eu tô pegando muito galho tô ficando com muito medo velho muito, muito aconteceu, aconteceu, aconteceu ah, aranhinha começando a pensar em matar essas aranhinhas que bastão viu mano o único que eu tô tomando prejuízo é dessa maldita aqui pode elas pularem vai errar muito minha vida vou começar a usar tô com muita lança mano devia ter comido uma centopeia né pra... ixi, tá vindo um bolado? não, não é bolado não é bolado, nossa não, eu caí puta, agora fodeu cadê? é galera, não rola cair não tem uma escada tinham 40 escadas agora não tem mais nenhuma vai, 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 vai não corre esse maldito vai mano, vai mano, vai mano caraca, vocês não tem noção como é desesperador isso tá, então, aranha e esses bichos mais fortes eu vou jogar vou jogar lança caraca, eu nunca tomei um prejuízo desse jeito desse bicho e não caiu né, só eu caí não, não é esse é o outro ali ó errei vai ô seu lixo bom, se mata crocodilo vai matar esses bichos também né ah tem mais, mano, é possível que tem mais não é possível boa chega, dá um tempinho pra mim, vai tempo pra que serve isso? não faz nenhum sentido, só tivesse algum bicho aqui beleza, preciso de um save mano, urgente boa save mais um esfinge de lutador, boxeador estamos dando muita sorte, encontrando vários hein, velho beleza, já salvamos vambora agora eu fico mais tranquilo, já que o jogo salvou mais uma centopeia, eu acho, nem vi direito agora é de boa, desapareceu o grandão agora eu não uso a lança, por que mano? porque eu não vou cair já sei que quando estivermos debaixo de água, velho não rola tem que estar na mão com os grandões ali, que vai dar ruim fico medo do barulho da árvore caindo barato lá barato não, barato ixi, cemitério tava ruim vocês acham que tava ruim? e agora? caraca, tamo no cemitério, mano já estaria com medo se fosse um jogo zumbi boa, primeiros socorros o jogo tá dando muito item, vai dar muita merda, logo menos ele tá chegando perto do chefão, sei lá não sei se tem uma ideia de quem é o chefão, né? eu tenho já uma ideia, mano eu nunca vi aquilo lá, um paradinha de caixa uma parte aqui jogada mais uma árvore olha quantos itens estão usando, mano não tenho mais fluido pra fazer nada, então fazer o que? vamos comer aqui, vamos comer um insetinho nojento ah, nojo, credo ai! porra, agora eu assustei pra caralho ai meu deus puta que o pariu agora fudeu muito ah, ele gospe eu falei que tava de boa eu falei, eu avisei eu avisei pegar esse rápido, vamos pegar esse rápido que eu já vou cuspindo aqui gospe é lá, mano, gospe é lá ô, seu maldito beleza na cabeça, né? dá soco, será? vai, ô saco de banha cabeça, na cabeça, na cabeça, isso direto esquerda, direto esquerda boa vai explodir boa, mano, foi ah, que tenso, velho meu deus, desespero quando eu olhei pro lado tinha um bicho quando eu olhei pro outro tinha outro bicho foi uma cilada, Bino ciladaça acabou, né? acabou, pegadinho no malandro vambora bom, tô na guspida dele eu vou comer uma centopeiazinha só pra dar aquele desconforto gostoso, né? ah não, lagostinho, lagostinho é de boa suave perto de de centopeia e de lesma até que é suave tá, nem chegou o próximo a ser um chefão aquilo mais um boxeador estamos cada vez mais bolados mas ih, mano ih, mano ó ela aqui ih, mano o pesadelo vai tá aqui mas essa é uma areia muito pequena pra lutar contra o pesadelo, hein? ai ó o pesadelo aí ah, pesadelo ih, mano, você errou eu acho que ele é um pouquinho mais forte, viu, Joey? ou não ou não ou não nossa nossa mas você é meu irmão, ô filha da puta porra, mas o cara é meu irmão e quer me matar desse jeito quer matar sobrinha sei lá quem que doideira, mano eita 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 nos trancou ih, vai nos enterrar vivo ah, que nojo, mano ah, que nojo, mano não faça não faça não faça não faça Jack deixa eu sair daqui eu sou a sua família o que é que você faz isso pra mim deixa eu sair daqui vai destruir um caixão ih, o crocodilo vai acabar com a gente o crocodilo pode morder o caixão quebrar o caixão ou não, se não afundasse, né? caraca, viemos parar aqui como, mano? na boa como nenhum crocodilo nos matou a gente cai na água vem 15 crocodilos agora nos jogaram na água e terminamos aqui de boa tem vários botes aqui, ó tudo vem pra cá, né? caraca, vem tudo pra cá é tipo a descarga do inferno, mano vem tudo pra cá tá, e agora? ah, que legal tirou todos os nossos itens ah, mas é uma sensação muito agradável isso tava com o item para um caramba, mano 10 lanças não 10, mas tinha muitas lanças kit médico bichos de todos os sabores tem um rádio helicóptero helicóptero tá, essa delicência se passa alguns dias ou semanas depois da não-herói, né? então vamos aqui salvar salvando o conteúdo boa, mano e vamos lá vamos lá continuar conseguindo aqui o barulho dos tiros tá, beleza é legal ter as mãos fortes mas... uma arminha viria bem a calhar, viu? só pra tirar de longe nos bichos seria muito bom zero itens ai, caralho, mano oh estão chovendo da onde? nossa e agora, mano? nossa, agora ferrou muito caraca, galera, ferrou demais eles passam pra cá, será? passam de boa vai ter que ser um por um nossa eles são muito fortes eles são muito fortes um soco deles tá passando tudo, velho quer saber? não vou enfrentar eles não vou dar a volta velho já tô zoado de vida se fosse enfrentar eles não ia dar não fazer, mano já tô zoado de vida ainda pelo kit médico urgente que não tem pra que pegar meus itens, né, mano? boa, peguei um fora que se eu vier pra cá poderia ter ido pro outro lado mas achei que tinha algum item aqui alguma coisa boa, tem alguma coisa que é isso? hahaha hehehe parada é essa? parece um exoesqueleto mas só da mão ali ah, vem agora, bichão pronto para o uso hehehe não acaba? é pra sempre? não tô acreditando não tô acreditando cadê? cadê aqueles boladões? ah, vamos lá nossa beleza, não é tão forte mas derruba pelo menos, né? cabecinha já era toma bichão pisa nele, pisa nele boa tem mais? ilha sonora ficou tensa agora, hein? vamos lá então caraca, derrubei dois de uma vez boa se os bichos dessem vida eu ia até voltar pra ver aqueles outros mas como não dá vida não vou perder tempo não eu acho que se eu tivesse tentado socar aqui não ia dar mas como eu tô com bagulho boa não ia dar mesmo porque, ó, de metal tem que segurar, ó charge complete hehehe eu virei tipo um robocop, mano doido eu mato o crocodilo, agora faço eu mato o crocodilo, faço agora ó, podia ter kit médico, né, mano? podia, podia, na moral mas para essa trilha, por favor vai, mano salvar aqui o jogo que é isso? caraca, que bagulho bizarro Zoe Baker, quarta série hehehe bizarro imaginar que a vida estudou, né um dia com essa família maluca vamo lá beleza, salvamos e vamo, mano vambora robocops vai falar, zoe lembra dessa parte? é o primeiro jogo que ele se escondeu aqui nós estamos então na casa na casa mesmo da família Baker aonde acontecem as coisas mais aterrorizantes, né aonde eu não gostaria de voltar porra, pegamos duas centopeias não queria voltar, não vou negar que eu não queria voltar para essa casa, mano mas colocamos o super soco mega blaster agora fica mais de boa não é um chute não, mano é um chute não, mano na moral, acho que eu vou desligar o áudio, velho tá horrível esse barulho hehehe eu tinha que carregar um pouquinho mais, né para dar aquele efeito da hora mesmo de morte garantida nossa, aqui foi onde entrou a véia, lembra? que entrou a véia das 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 abelhas caraca olha a nostalgia, hein que nostalgia boa nossa vamos lá logo menos eu, gordão, velho deu para a frente deu por vez vou usar meu poder máximo ah não mas eu coloquei para usar o poder máximo maldito não dá para usar o poder máximo não, galera vamos usar o poder normal mesmo, velho o poder máximo não vai bem não pô, vou ter que comer insetinha aqui o bicho me deu uma zoada calma calma ponta de respeito é essa, mano foi, né? foi procurar itens também, né? enquanto isso paradinha quebra portões mas não quebra aqui, né? essa música de herói aqui tá embaçada, hein, mano foi, gordão ah, só faltava passar, né, pela parede ponte de banho pra explodir, pra explodir tá, é só ativar o máximo ali que dá para derrubar o gordão em uma só aqui é a entrada da casa agora mais um bonequinho e agora? passar pela água? não sei, mano, tinha uma ponte aqui antes, né? tem como destruir isso aqui? uma grade, né, mano? difícil tá, essa porta aqui tem como destruir? não abre, mano abriu putz, é só apertar pra abrir não tinha que bater, não show, hein? que show, mano viu, galera? a ignorância não leva a nada às vezes às vezes, né? nossa, velho, tá passando um filme na minha cabeça não tenho uma ideia barulhão ah, vambora o que é isso? mais um soldado morto usaram o fim nele já tinha dado o fim bom nem estou procurando mais muito item porque eu vi que está escasso, né? nada zero itens, mano, fizeram uma base aqui na frente do da casa nossa, vários soldados mortos, mortos ali é pra entrar pra casa, não vou entrar agora não o que aconteceu aqui nossa, olha a quantidade de soldado morto, mano inventário perdido foi para a caixa de itens aí sim, mano finalmente terminamos a análise das amostras de tecido que acreditamos serem de Jack Baker as células exibem uma resistência extraordinária a danos físico e químico o Mutamiseto série E secreta uma enzima do tipo telomerase através da parede celular causando ativação anormal da rota ERK para alcançar a divisão celular forçada regenerando rapidamente o tecido danificado observação as amostras dos outros membros da família a esposa, o filho e a filha a Marguerite, o Lucas e a Zoe não exibem as mesmas propriedades extremamente regenerativas os sintomas podem variar de paciente para paciente são necessários mais estudos então, mano, é isso, né? o Jack, ele morreu, mas ele tem essa habilidade de... de reviver, né? praticamente reviver ali ou as células, né? se misturarem, reviverem então, é por isso que ele voltou, né? de uma forma diferente ali mas voltou tá, já vou ler isso daqui deixa eu recuperar meus itens antes, mano agora sim, mano eu estava mais fraco também, né? sem as minhas esfinges ali tem como pegar tudo? boa, tem como pegar tudo aumentaram o inventário também, se eu não me engano isso é bem bom, velho tá, nome do produto AMG-78 desenvolvido para auxiliar no transporte de equipamento pesado e suprimentos quando equipado, os impulsos nervosos do usuário são detectados e sincronizados com um atuador permitindo que a potência máxima exceda 50 cavalos amortecedores e primeira reduzem a zero o EQ sentido pelo usuário parece ser uma arma, mas... não é uma arma uma arma de fogo que eu diria, né? não é talvez é que foi o que eu já li, mano, beleza é isso, vambora salvar aqui, vambora beleza, salvando o conteúdo vamos, mano agora é a hora, sem arma mesmo, né jogo? não usei nenhuma dessas bombas aqui, hein? deixa eu só mudar de lugar para não me confundir eu tinha mais estacas em jogo, você está me tirando tem como criar alguma coisa aqui, eu acho sucata, galho, ó vou criar aqui mais uma, boa não tenho mais sucata tenho os bichinhos, vou comer uma não preciso, estamos com a vida cheia, beleza? e vambora vamos pra cima, enfrentar agora sim, eu acho o boss final que é o Jack, e vamos tentar salvar a Zoe só você espera, Jack Zoe está vindo comigo o lugar mais limpo do jogo foi esse daqui, né? vambora, nossa, olha como está ó a Zoe cadê o Jack? puta, aqui que vamos lutar? meio ruim, hein? Zoe 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 wake up, wake up! ei, caralho, mano sucesso maldito oi ai não, brother você é meu irmão você é meu irmãozão toma meu irmãozão nossa! ele é muito rápido ah, tinha que ser um lugar maior, hein, mano o que eu faço pra usar isso? joguei ali, detona, boa mais uma vem, vem irmãozão vem o irmãozão toma, irmãozão acabou, hein, galera, é só um soco mesmo vambora charge charge vem sai, irmãozão beleza, tá de boa tem que bater pegar a parada aqui não errei errei vem, irmãozão ah tomei pegar, vamos pegar, vamos pegar posso ficar trancado aqui, hein, senão ferrou agora ferrou, ferrou ah defendendo bolsão vamos pegar manozão, você ficou meio lento com essas paradas aí caindo, saindo dos oubraços, viu então tem uma nada aqui, mano usa o kit médico? vou usar, tenho muitos mas aí, venho já o bagulho Aqui é a tática do Roda, é rodando e dando, bate nele, não é ele, não é seu irmão mano, bate, ah, vai ser que comeu isso, tá de boa, noooo, ele se regenera hein, ele se regenera hein, não regenerou porquê, mas tá de boa mesmo, tá morto, olha, eu não tenho certeza não hein véi, mas beleza, vamos ver a Zoe, acho que a Zoe já era, ah não, temos um antídoto, verdade, e a quantidade certa, não viu o bicho não Zoe, pôts, nossa ainda bem mano, só tá um pouco diferente só, ah agora vocês chegam né, mas eu salvei todo mundo mano, Nossa, ainda bem que ela tava viva velho, caraca, nossa que sufoco, Nossa, tá bem mano, tá mais cristalizada, Eu estava estrapeado com esses monstros por 3 anos, todos eles tentaram me matar, eu não acredito que eles me acabaram, você tem que saber, Então, deep down somewhere, eles ainda eram sua família, e eles te amam, especialmente o seu pai, mesmo em seus final dias, Quem é? Quem é? Zoe, 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 are you there? It's you, I don't believe it, you actually made it. We both did. Ethan, you didn't forget about me. I told you I'd send help, and I always keep my promises. Thank you, Ethan. Da hora mano, porra, muito da hora, curti demais, e é isso galera, esse foi o final aí, da segunda DLC do Resident Evil 7 End of Zoe, e vamos ter né, vamos ter mais aí, mais DLC ainda, vou dar uma olhada aqui com vocês antes de me despedir do vídeo. Bom galera, então é isso, vou ficando por aqui, dê o like, o favorito do vídeo se você gostou e para ajudar a divulgação no canal, se inscreva caso você é inscrito, é isso, muito obrigado pela visualização e até mais.